Salve salve galera, Valeski falando, e hoje eu te trazendo Throne Fall, como a tela já diz. Antes de continuar, lembra de curtir esse canal, curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e compartilhar com seus amigos. Isso daqui é um jogo de defesa? Não é exatamente um tower defense, dá pra chamar de tower defense? Mais ou menos. Ele tem uma pegada um pouco diferente, e eu vou iniciar pra mostrar pra vocês, mas ele tem essa ideia de aventura com tower defense. Tem outros jogos que já começaram com esse estilo de pegada, então dá pra pensar, ou analógico esquerdo, então acho que dá pra usar controle, vamos tentar com controle, vamos usar controle, tá aqui, não, pera. Ah, tá, peraí, aqui é o tutorial aí, ó, o personagem ataca praticamente sozinho, como vocês podem ver, não, vocês não podem ver aqui, porque vocês não estão vendo que eu não estou apertando, tá. Ok, RT, aqui, beleza, aqui, constrói o reino. Esse é o centro do seu castelo, quando ele é desfrido, você perde. Tá, peraí. Aí, bom, agora é só iniciar a noite. É legal que os soldados, eles vão atrás do rei, então vale a pena ficar atraindo eles, e aí tu tem até um certo controle sobre o que os inimigos vão fazer. Mas como vocês já devem ter entendido, a estrutura geral do jogo, é defender o castelo, toda vez que chega a noite. Tá, use ou a... Ah, peraí, vamos bater, bate com o seu corpo. Peraí. Peraí. Tá, tem que matar dois. Beleza. Foi. 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 Gaste ouro construindo casas. Aumentando. Aqui. Foi. Tá, uma boa economia chave para o sucesso. Cada casa que sobreviver à noite dará um pouco de ouro amanhã e você está senhora, então é hora de começar. Então tá, próxima noite. Já foi. Ok, eu agora tenho que adicionar as torres, para eles se tornarem algo mais próximo de um tower defense. Ok, vamos à noite de novo. E eu tenho HP, tenho que cuidar para não morrer também. E os inimigos estão aumentando de força, não, de número só. Beleza. 25 inimigos. Temos outros fins para melhorar o card stand, vamos fazer isso. Treinamento real. Ou, peraí. Kilda de construtores. Ser disponível. Vamos, essa daqui. Talvez eu devesse pegar agora. Caraca. O dano está bem maior. Por enquanto está bem tranquilo. A partir daqui cabe você decidir o que deseja. É... Não. Espera. O que eu tenho que fazer? Aumentar a casa. Aumentar a casa. Aumentar a casa. Ah, aqui tem mais coisa para construir. Não. Ali é para construir. Aqui vai vir uma fazenda. Aqui é mais uma casa. Tô sem ouro. Beleza. Ali vai fazer as tropas. Então... Próximo turno vou tentar fazer as tropas. Que eu vou precisar de ajuda. É... Vou precisar de ajuda. Duas. Cavaleiros. Lanceiros. Causa o dono oeste com inimigos. Lores e acelera o som. Vou escolha contra inimigos. Hum... Vamo... Vamo pegar os cavaleiros. Comandando essa... Não. Vou pegar os lanceiros. E daí eu vou cuidar dos... Inimigos. Para comandar suas unidades... X. Vá ao local desejado e as unidades... Tá. Ok. Vamos. Beleza. Hum... Pera aí. Hum... É esse aqui. Entendi. Beleza. Ali. Ele tem como fazer o portão agora. Eu espero que não tenha infinito para o HP desses bichos. Mas que regenere durante o vídeo. Porque se não regenerar... Todas caro. Não tem como fazer o portão. Vai ter portão para fazer. Aumenta significativamente a renda. Aumenta a renda. Aumenta a renda. Tá. Ali não tem como fazer. Aqui tem que fazer a torre. Construir casa. Gerar renda sólida. Mais unidades. E reposição. Mais rápida. Vamos aqui. Tem como fazer melhoria? Não tem como fazer melhoria de uma. Tem que fazer melhoria de duas inclusive. Só vou colocar essas aqui porque... Gerar renda. Me parece algo útil. Foi. Beleza. Oito. Vindo bastante. O ou... O ou... Beleza. Oito... Vindo bastante ourinho. Vamos fazer todos os campos que tem para fazer? Tá, o que que é útil fazer melhoria dessa torre? Os inimigos não conseguem passar pelos seus portões mesmo quando estão abertos. Isso significa que eles vão ficar. Ali vai vir agora 4 inimigos mais fortes. Certo. Aqui é mais uma casa, né? Primeiro fazer a melhoria. Aqui, é isso. Um portão, é? Três. Não dá para fazer ainda. Uou! Essa daqui vai ser a primeira luta mais... Mais trabalhosa. Vocês estão vendo que só... Tô bom, ainda bem que eu trouxe o inimigo pra ser... Aaaaah... Ok... A gente vai... vai sobreviver. Vamos sobreviver à noite. Mas eu morreria... Hati legal. Ah... Vitória! Renda universal! Centro de castelo por... Tá... Continuar... Nível 3... Ótimo. Ah... Terminei esse cenário, agora vou para o próximo. Ok... Beleza. Eu achei que era... Mais infinito, mas tudo bem. Muito bom. Pontuação máxima, classificação... Armas. Ainda não tem... Armas, torres arcanas... Mutadores... Os inimigos têm muito mais vida... Mas você... Ganha 20% a mais... De bônus e XP. É, não. Benefícios. Gama universal. Seus torres possuem... Um alcance muito maior. Com certeza essa daqui. Não vou colocar os mutadores ainda. Talvez a próxima. Que é... O centro do castelo. Beleza. Aqui é o centro do castelo. É... Aqui é a fazenda. Eu tenho 3. E vou colocar uma casa. Se eu conseguir uma casa. Isso. Uma casa. São 13 inimigos. Essa noite vai ser bem tranquila de vencer. Tá. Talvez não seja tão tranquilo quanto eu imaginei que seria. Eu coloquei modificador. E eu não percebi. Tá. Ok. Duas moedas. Beleza. Ah. Agora os inimigos vão vir por aqui. Eu não tenho torre ainda pra colocar. Aqui tem uma torre. E... Aqui tem uma torre. Isso aí. Aqui. Ok. Agora vai começar a ser... Mais complicadinho. Tá. Por que vai começar a complicar? Porque você vai começar a ter dois lugares. Você vai começar a ter mais lugar. Aí tem que ficar mais esperto. Bom. Vamos focar em melhorar a minha economia. Vou levar em oito ali de baixo. E... Dois de cima. Eu vou... Focar em defender... A parte de baixo. Só tem como colocar uma aqui. Aqui vai duas. Aqui vai mais um moinho. Tá. Volta. Volta aqui. Aqui. Volta. Vai. Tá. Como eu imaginei... Os inimigos lá em cima seriam mais... Tranquilos. Então vamos fazer aqui. Pera aí, ainda não é noite E eu preciso fazer melhoria, né? Falta uma moeda, pera aí, não, não dá para fazer melhoria na casa ainda Aqui tem que fazer melhoria no castelo Ok, vamos ver se eu não vou me lascar hoje Uou Tá Os torres estão relativamente bem Não basta que eu estou tendo mais dificuldade Eu estou sozinho, né? A verdade é que eu estou sozinho Eu tenho torre ali Para me ajudar Mas enfim Agora vamos aqui Treinamento real Lógico que eu vou ter treinamento real Aqui embaixo que vão ter inimigos, certo? O que que tem para fazer aqui? Mais uma torre Quero mais uma torre aqui Essa torre melhorar? Não Uhum Torre É... Besteiros Donos com tonalidade... Menos eficaz com tonalidade doadoras Ótima escolha Se você conseguir os manter Uhum Vou nesses aqui Para começar Estou com quatro moedas Cavaleiros Hummm Não são uma boa escolha contra unidades de longo alcance Eu vou com cavaleiros agora Beleza Uou Sou uma unidade rápida Wow Uou Essa unidade se atacam direto para o céu Essa unidade se atacam direto para o céu Uou É... Mas eu sobrevivi Agora o que vai vir de ataque? Vai vir uma boa turma lá por baixo Aqui eu faço mais uma casa Mais uma casa aqui? Vou fazer mais casas para ver se eu aumento a minha renda Quase todas essas casas vão me dar uma renda extra E eu espero conseguir a próxima agora Fortalecer minha... Não, não, não vou dar Toca Ah, preciso trazer os cavaleiros para cá Gente Não estava esperando por isso Ah Droga Ah Nossa, eles estão me seguindo ainda Esses dois moinhos já eram Ah Ah Tudo recuperou? Não Espera Tá Beleza Ah Espera E antes de fazer isso Faz isso aqui Oito 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 Isso Certo Ok Ah 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 Tá Agora vai ser uma Uma luta significativamente mais fácil Aparentemente só vai ter uma frente Se bem que não adianta ter uma frente Que foi mais difícil A outra tinha uma só frente Foi mais difícil Ok Ok Uhum 100% do reino protegido Bônus de tempo Vamos lá Ok Vamos fazer a melhoria das casas Torres E agora vamos para os moinhos E agora vamos para os moinhos Pelo que eu estou vendo Se eu não Proteger os moinhos Pelo menos eles voltam no dia seguinte Eu acho que eles só não dão dinheiro mesmo Espera aí Tá É É Vamos posicionar as tropas Tá Ela Está parecendo um canteiro Exato que É Só mais pesadinho É Não está tão tranquilo aqui não Ah não Aqui está tranquilo na verdade Wow Espera aí Ok Uma lá foi destruída Mas ali também não tem sentido Mas não foi reino todo protegido Ah Vamos ter múltiplas frentes Melhorar essa torre aqui Acer esse aqui Eu posso tentar melhorar o castelo Aí Domínio real Comandante Unimóveis Enquanto você os comandos Você possui a área de cura Que serão avidas as unidades estalhadas próximas Trinta Eu sei dessa daqui Tá É onze Acho que não vai É não vai Ah Tem mais Vamos ter mais unidades Cavaleiros Lanceiros Tá Os lanceiros Eu vou posicionar eles Aqui Com quatro arqueiros Pelo menos Ah pera Uma torre aqui Ah Duas torres Dá para colocar aqui Opa Mais torres Tá Beleza Aqui A luta mais difícil Vai ser aqui Eu quero deixar esses bichos aqui Pra pôr Eu não sei o quanto vai ajudar isso Aqui vai ter como fazer mais um Um Unidade de tropas Ok Essa noite promete Tá Certo Tranquilo 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 Olha lá Tá Ok Tá bem mais tranquilo do que eu achei que seria Porque eles não tão vindo tão Concentrados né Ok 100% protegido Vamos ter 3 frentes de batalha Ah Está para aumentar de novas torres Esse aqui agora vai fazer diferença Arqueiros Tá Espera aí Vamos mais uma torre aqui Vamos ver o quanto isso daqui vai ser eficiente Espero que seja bastante eficiente É É Aqui Vamos lá Mais aqui Beleza E vai para mais Arqueiros Arqueiros É... não Pô que está de mais cavaleiros na verdade Mais dois cavaleiros E reposição mais rápida Não, vem mais quatro cavaleiros Eu estou na dúvida se eu pego essa torre Talvez essa daqui Vamos começar com outras coisas Terminar a parte de financeira também O que que é aqui? Aqui é uma casa Tem mais alguma casa? Não A parte dos muros Vai forçar os inimigos a destruirem os muros Que vai dar tempo para essas torres e para as unidades Vamos aqui Vamos aqui Tá, ali já está no MASS Vamos aqui 8 Vamos aqui E eu vou pegar esse daqui Mais torres, beleza Agora vai ser uma pancadaria um pouco maior Mais intensa do que outras Enquanto eu vou ficar aqui Vou ficar vendo como é que vai se comportar Mas olha, tá meio mais tranquilo do que eu achei que estaria Achei que nessa altura já estaríamos com mais problemas Lá embaixo perdemos unidades que já foram refostas Aqui Thanos perdendo unidades Eu acho que eu só posso dar o ataque Quando dar aquela bolinha aí É Tô precisando de ele aqui ajudar Mas Nossa, foi sobrevivência bem mais tranquila do que eu achei que seria E agora eu tenho muito ouro 53 de ouro Onde é que vai vir o próximo inimigo? Debaixo Todos os inimigos vão vir debaixo agora? É, mas é um daréu de coisa Um daréu de coisa que vai vir lá de baixo Espera aí Espera aí Aqui, beleza Isso aqui são arqueiros E aí tu tem duas linhas Essas torres precisam de melhorias Agora vai fazer a diferença Espera aí Aqui Vai aumentar a renda Aumenta a renda Bastante isso aqui Ok Ok Tá Hum Aumenta Escolha final dessa torre É 24 Quartel Campo de arqueiros Campo de arqueiros Para começar o campo de arqueiros E aí posiciono eles aqui Tenho 8 É Não vai dar para fazer nada No princípio É Não vai dar para fazer nada Hum Talvez Aqui Esse portão É Mas não vai ter como colocar mais melhorias Agora Tem que ver todas as frentes de combate aqui A única coisa que você vai fazer é isso Olha Gente Gente Todo surco Ah Tem um monte de arqueiros Aventando Ok Tá As tropas que iam direto Lá no Castelo Já foram todas Agora É Só tempo mesmo Ah As unidades que eram Lá do chão Bom Mas ainda assim É bom posicionar Por que Né São só essas 5 Não Tem Coisa errada Só essas 5 Tem coisa errada Tem coisa errada Só essas 5 Aqui né Deixa eu ver Aqui Peraí Tá Aqui tem como melhorar Aqui tem como melhorar Vamos ver Aqui de melhorar essa torre Que era Placas de ferro Balista E aí Eu vou colocar Essa daqui Colocar o máximo de balista Que puder Aqui Vamos lá Beleza Colocar aqui Vale a pena Será Aqui tem mais uma casinha Mais duas Que dá pra colocar E é isso Foi Que vai Não Não vai dar Beleza É Eu tô surpreso Que seja só isso Essa onda Isso aqui é Basicamente Ah Aham Agora sim Agora sim Vou colocar o máximo Que eu puder Nos papéis Que agora Agora Eles estão quase Avacalhando Tem até Catapulta Vindo Tá Tô com 37 De ouro Aqui Posiciona Essas tropas Aqui Esses arqueiros Aqui Esses arqueiros Eu vou posicionar Aqui Ah Mas por que? Porque ali Como vão ser poucos inimigos Não preciso me preocupar E aí Aqui Eu vou deixar Esses cavaleiros Uma certa expectativa De não precisar Usá-los Assim De que eles Segurem A A bronca Nossa As catapultas Lá já Não era Para vocês Descer Ok Eles vão vir Por ordem Tá Lá embaixo Foi o ataque Agora vem aqui Agora vem aqui O ataque Eita Suspeito que seja o último ataque Caraca 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 Esses Dificação As hordas As hordas De inimigos Não vem na ordem Que nós nem Que elas viram Ou assim Até tem Uma ordem Tranquilo Tranquilo Tô cuidando Só as catapultas Deu só um lado Uma catapulta Aaaaaa Aaaaaa Tá É Então Os arqueiros aqui Que tão Fazendo diferença E essa noite Tá sendo longa O que que falta O que que falta O que que falta Lá embaixo Tem mais uma onda Ok Caraca Essa torre Lá Tá disparando Todas as torres Com balistas Tão disparando De uma distância Bem alta Ok Não vou trazer Os cavaleiros Aqui pra baixo Porque Se quiser segurar Lá em cima Eles vão tá Aqui embaixo Só que as unidades Que estavam aqui Perdi Bom Agora vou recuperar tudo Subi de nível Beleza Lança leve Passivo Ataque corpo a corpo Rápido Curi-se Aumenta significativamente Sua velocidade de ataque Se você tiver Se você tiver A habilidade Se não abaixa Ok Muito bem Armadura pesada Um pouco mais lento Bangual Você desbloqueou Permanente No caminho De autorização Para as unidades De combate Corpo a corpo Ok Três de seis O que é? Pessoa Ah Pera ai O que é aqui? Tá Aqui não tá disponível O que é aqui? Tá, basicamente falhou alguma coisa na hora de proteger E é isso que tá disponível por enquanto Bom gente, esse daqui é o Tronfall Ele é bem divertido, tem bastante coisa pra liberar E eu vou encerrando então o vídeo por aqui Falows, até mais